Orenita 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 Dammi il tuo botão E vai dançar contigo Meu pai Orenita Orenita Voglio dotar logo quando estou contigo Meu pai Baila Morena Vem cá Baila Morena Baila Morena Dão um passo para a fita atrás Baila Morena Vem cá Baila Morena Oh 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 Agora vai amaner Dança comuna Um beijo comuna Agora vai amaner MOLENICA Dami tu alba E vai dançar comigo MOLENICA MOLENICA Vou cantar logo quando estou comigo E eu bai Baila Morena Vem cá Baila Morena MOLENICA Vem dançar comigo Baila Morena Vem cá Baila Morena